Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da EBSER com foco na banca IBFC? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, raciocínio lógico no concurso da EBSER, banca IBFC. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative, não pode esquecer de ativar as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Legal? E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal. Muito lindo esse depoimento. Mais uma vitória, mais uma conquista de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Sempre tive dificuldade com matemática, mas deu um tempo para cá, mais de um tempo para cá. Conheci o tio Renato e o tio Marcão. Então, a luz apareceu. Fui colocar em prática na PM São Paulo. Olha o resultado. 14 de 15. Pessoal, aproveitando aqui esse depoimento, graças a Deus, arrebentamos aí na PM São Paulo, como já era esperado. E arrebentamos também no Ministério Público, no MPE de São Paulo. Pessoal, muito obrigado aí a todos os guerreiros e guerreiras que acreditaram no matemática para passar, que fizeram aí o seu investimento. E o resultado está aí, pessoal. O resultado ele vem. Eu sempre falo isso. O resultado ele vem. Basta você acreditar e dar o primeiro passo. Eu sei que estamos num momento muito difícil aí do país. As economias estão aí, né? Enfim, a dificuldade existe para todos. Mas é na dificuldade que você vai ter a recompensa. Pode acreditar nisso, pessoal. É naquele dinheirinho que está contadinho ali, que de repente é para pagar alguma coisa. Você faz o investimento, você vai se dedicar, você vai estudar. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é suado. Você tirou de uma conta e você sabe que esse dinheiro está te fazendo falta. Então você vai estudar, você vai se empenhar. O ser humano é assim. Ele só funciona nesse estresse, nesse contato aí, nesse momento de crise aí que o ser humano funciona. O cara está ali. Pô, cara, gastei esse dinheiro. Pô, estou saindo, estou bebendo. Pô, peraí. Pô, esse dinheiro dá para pagar uma conta. Então eu vou estudar, vou me dedicar. Então, cara, passa a refletir sobre isso, porque o resultado, pessoal, ele vem. Está aqui, ó. O Július da Silva, 14 de 15. Cara, sensacional. Parabéns. E vamos juntos nessa. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início aí à nossa aula. Deixa eu ver aqui do lado, no meu retorno, né? Agora os estúdios MPP. É um novo, né? Fizemos um estúdio novo aqui, graças a Deus. Então, está tudo lindo. Já dei uma olhadinha aqui. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá, né, no meu Instagram, para a gente trocar uma ideia. Está aqui, ó. Marcão MPP. E agora, pessoal, bola rolando no Maracanã. Primeira questãozinha aqui de diagramas lógicos, né? Lógica de argumentação através dos diagramas lógicos. Então, vamos lá. Simbora. De acordo com as premissas, aí está aqui, ó. P1 e P2. Podemos afirmar que... Então, pessoal, o que eu falei para vocês. Vamos resolver essa questão através dos diagramas lógicos. Qual é a ideia do todo? Vamos lá. Vamos fazer a leitura das premissas P1 e P2. P1. Todos os seres... Aqui, ó. Todos os seres humanos são animais. Qual é a ideia do todo, pessoal? A ideia do todo é sempre uma ideia de inclusão de um conjunto dentro do outro. Está legal? IPC. Importante pra caramba. Qual é a ideia do todo quando eu levo para o diagrama, para o desenho? É uma ideia de inclusão. Você vai colocar sempre um conjunto dentro do outro. Como é que é isso, Marcão? Como é que funciona isso? Passa a visão aí para a gente. Vamos lá. É muito simples. O primeiro é sempre o cara que está antes do verbo. Então, isso aqui seria o meu primeiro conjunto. E o segundo é sempre o cara que está depois do verbo. É muito simples. Então, a ideia é sempre essa. O primeiro ficar dentro do segundo. Como é que ficaria o desenho dessa proposição? Todos os seres humanos são animais. Então, está aqui. O conjunto dos seres humanos vai ficar dentro do conjunto dos animais. Simples assim. Essa é a ideia do diagrama. O todo com a ideia do todo. É uma ideia de inclusão. Você vai colocar sempre um conjunto dentro do outro. Legal? Agora, vamos lá. P2. Mesma coisa. Todos... Aí, já tem que vir esse desenho na sua cabeça. Já tem que estar com o desenho na cabeça. Todos os animais são seres vivos. Opa! Vamos lá. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, quem é o primeiro? O primeiro é o antes do verbo. Os animais. O segundo, depois do verbo. Seres vivos. Então, o primeiro fica sempre dentro o quê? Do segundo. Então, vai ter um outro conjunto aqui envolvendo esses dois. porque todos os animais são o quê? Seres vivos. Agora, pessoal, com esse desenho, eu vou tirar a minha conclusão. Eu vou chegar na verdade. O que, com certeza, vai acontecer. Então, vamos lá. Podemos afirmar aqui. Vamos lá. Todos os seres humanos... Perdão. Todos os seres vivos são humanos? Não necessariamente. Esse cara aqui, ele é um ser vivo. Não é isso? Só que ele não é humano. Então, eu posso garantir para você que essa afirmação é verdadeira? Não. Pode ser. Mas, com certeza, não. Porque existem seres vivos que não são o quê? Humanos. Legal? Eu não posso falar que todos são humanos. Legal? Então, vamos lá. A letra A já está fora. É só prestar atenção ali no desenho. Todos os seres vivos são animais? Também não. Aqui, esse cara aqui. Ele é um ser vivo, só que ele não é animal. Mesma análise anterior. A mesma ideia da letra A. Eu não posso garantir isso para você. Agora, olha a expressão que ele usou na letra C. Olha como é diferente. Pode haver seres vivos que não são animais? Sim, com certeza. Esse cara aqui. Ele é um ser vivo e não é animal. Então, pode haver seres vivos que não são animais? Sim, com certeza. Com certeza, existem seres vivos que não são animais. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, de churrascão da aprovação. Tio Marcos, analisa as outras para a gente. Eu estou me tremendo todo aqui. Eu estou emocionado. Legal. Vamos lá. Vamos analisar as outras. Há humanos que não são seres vivos Pessoal, aí é muito simples a análise. Pô, se o cara é humano, com certeza ele é um ser vivo. Olha lá a premissa 1. Todos os seres humanos são animais. E se todos os animais são seres vivos, com certeza todo ser humano é um ser vivo. Então, essa daqui está fora. Isso aqui está errado. Isso é falso. Porque se o cara é humano, com certeza ele é um ser vivo. Alguns animais não são seres vivos? Falso. Isso está errado. Por quê? Todos os animais são seres vivos. Olha lá a segunda premissa. Então, a única verdadeira, a única que a gente pode afirmar, é a letra C, de casa. Beleza? Muitos alunos interpretam, usam o português. Funciona? Em alguns casos, sendo sincero com vocês, funciona. Você de cara já vê, analisa ali, dá o teu jeito. Mas, quando a questão joga o diagrama, ou pede a construção do diagrama, você tem que estar em dia aí com esses desenhos. Você tem que entender que cada proposição categórica, ela tem uma representação. Legal? Então, o desenho é muito importante. Se você fez de uma forma diferente, anota esse desenho aí, por favor. Beleza? Vamos lá. Simbora para a nossa próxima questão. Olha aí. Parece que é uma questão fácil, só que tem uma pegadinha aí. A luz chegou. Com certeza, vou te passar aqui uma dica. Que, quando cai em prova, 90% dos candidatos erram essa questão. Por quê? Aqui o aluno tem que ter uma visãozinha, Thundercat, Roo, além do alcance. Vamos lá. Olha que questão bacana. De acordo com a lógica proposicional, a negação da frase é, vamos lá, o advogado não foi convincente e a petição foi cancelada. A princípio, uma questão muito simples de negação. Qual é a regrinha para negar o erro? Pô, Marcão, tranquilão. Troca o erro pelo erro e nega tudo. Regra básica aí. Quando cai em prova, a galera acerta. Não é isso? Negação do erro. Troca o erro pelo erro e nega tudo. Então, vamos lá, vamos aplicar essa regra. Troca o erro pelo erro. Está aqui. Troca o erro pelo erro e nega tudo. Então, o advogado não foi convincente. Negando, vai ficar o advogado. Foi convincente. A petição foi cancelada. Negando, vai ficar a petição. Está aqui. Não foi cancelada. Só que se você olhar nas opções, você não vai encontrar essa resposta. Marcão, a banquinha foi covarde. Com certeza. Índice de crueldade lá em cima. Por quê? O cara está acostumado já a ir direto. Ele faz, troca o erro pelo erro, nega tudo, já vai lá, marca o erro da vitória. Só que aqui, ele fez uma covardia. Por quê, pessoal? Olhando as opções, como eu falei para vocês, não encontramos isso na resposta. Não encontramos essa proposição na resposta. Quando isso acontecer, cabeça de gelo. Tranquilão. O que você vai fazer? Você vai fazer a equivalência lógica dessa frase. E qual é a equivalência lógica do ou, pessoal? É quando o ou se transforma no centão. É só você lembrar da segunda regra de equivalência lógica. Geralmente, estamos acostumados com o quê? De passar o centão para o ou. É isso? A gente passa, geralmente, o centão, né? O centão, ele se transforma no ou. Mas o contrário também pode acontecer. O que seria o contrário? O ou se transformar no centão. É a regrinha do Neymar. Olha como a resposta vai aparecer, pessoal. Não encontrou a estrutura nas opções? Não tem lá nas opções? Você vai encontrar a equivalência. E qual é a equivalência? É só você lembrar da segunda regra de equivalência. Vou até colocar aqui. O que diz a segunda regra de equivalência? É a regrinha do Neymar. O que a gente fazia? Trocar o ou pelo centão. É isso? Agora é o contrário. A gente vai trocar... A gente trocava, né? O centão pelo ou. Perdão. A gente trocava o centão pelo ou. Agora vamos trocar o ou pelo centão. E vamos colocar o Neymar para jogar. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vou colocar até de outra cor. Agora é o Neymar voltando. Vamos lá. Deu um boizinho aqui. O inimigo agindo. Vamos lá. Qual é o bizu agora? Vou trocar o ou pelo centão. Vou trocar o ou pelo centão. E vou colocar o Neymar para jogar. O que é colocar o Neymar para jogar, Marcão? Nega a primeira. Mantém a segunda. Simples assim. Legal? Então, vamos lá. Se... Vou até escrever aqui. Se o advogado não foi convincente... Estou negando a primeira. Então, mantém a segunda. A petição não foi cancelada. Olhando as opções, pessoal. Isso acontece aonde? Vamos lá. Aonde tem essa estrutura lógica? Na letra B de bola. Olha que lindo. Se o advogado não foi convincente, então a petição não foi cancelada. Resumindo. Não encontrou a resposta, fez a negação. Não encontrou a resposta, mete a equivalência. Você tem que jogar a equivalência. E qual é a equivalência do ou? É quando o ou se transforma em quem? No centão. Como é que isso acontece? Basta você trocar o ou pelo centão e coloca, né? Você vai colocar o Neymar para jogar. Só lembrar do Neymar. nega a primeira, mantém a segunda. Gabarito, letra B. Engole o choro, enxugue as lágrimas e se embora. Passamos aí para a próxima questão. Beleza? Tem aqui a letra E, só que não é a opção correta. Passamos aí para a próxima questão. Está tudo ok aqui. Deixa eu sair daqui, cara. De repente, eu estou até cortando ali. Deixa eu sair daqui, fazer a transição. Apesar que eu acho que eu não vou cortar aqui. Eu estou olhando aqui no meu retorno. Eu não vou cortar aqui. Eu não cortei, né? Não, acho que dá para ficar aqui. Beleza! Vamos lá, simbora! Próxima questãozinha. Olha aí, pessoal. Próxima questão é uma questão de argumento. É uma série de proposições. É uma sequência de afirmações. E no final ele pede uma conclusão. Legal? Vamos lá. Qual é o bizu desse tipo de questão, pessoal? Primeiro passo. Devemos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, o primeiro passo é esse. Tudo verdadeiro. E, geralmente, lá no final, vamos encontrar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. E aí vai ser o ponto de partida. É o efeito dominó. De uma, a gente vai encontrando as outras. Vamos lá? Olha aqui no final. No final, temos uma conjunção, que é a proposição composta com E. No E, tudo ver dá ver. Só tem um caso que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Então, Ana completou o arquivo, é verdadeiro. E, João não fala inglês, é verdadeiro. Lindo demais. V com V dá V. Aí vai no efeito dominó. Vamos encontrar nas outras. Vamos lá. Ana completou o arquivo. Isso é verdadeiro. Completou o arquivo, é verdadeiro. Não completou o arquivo, é falso. Só que agora é o C, então, que está na parada. Qual é o macete do C, então? Não pode aparecer V com F. No argumento, falou no C, então, não pode aparecer V com F. Porque V com F dá F. E na estrutura, todas as proposições são verdadeiras. Então, pessoal, no C, então, não pode aparecer V com F. Aí vem o macete. Se você quiser anotar, caneta e papel na mão. Verdadeiro. Anota isso daí. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Está legal? Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Então, se a primeira é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda tem que ser verdadeira. Por isso que criamos aqui esse macete. Verdadeiro só vai para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Agora, falso só vai para trás. Por quê? Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa para não aparecer V com F. Legal? Então, isso vai dando um dinamismo aí, né? A gente vai acelerando a questão. Olha aqui. Vamos lá. A segunda é falsa. Ana não completou o arquivo. Isso é falso. Então, falso só vai para trás. Para não aparecer V com F, falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Não pode aparecer V com F. Beleza? Carlos não faltou o serviço. É a mesma frase que aparece aqui. Carlos não faltou o serviço. Isso também é falso. Ou Beatriz é francesa. Então, vamos lá, pessoal. No ou, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Aí, vamos lá. Voltando aqui no E. Na última proposição. João não fala inglês. Eu estou aqui. João não fala inglês. Isso é verdadeiro. João não fala inglês. Está aqui também. É verdadeiro. Só que agora é o C, então. Qual é o macetezinho? Repete aí na sua casa. Coloca aí no bate-papo, se você gostou. Falso só vai para trás e verdadeiro só vai para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Por quê? Verdadeiro só vai o quê? Para frente. Legal? Feito a análise aí do meu argumento, vamos agora ao resultado. Carlos faltou o serviço. Pô, isso é verdadeiro. Por quê, Marcão? Carlos não faltou é falso. Então, Carlos faltou é verdadeiro. E, vamos lá. José não é intérprete. Olhando aqui, José é intérprete. Isso é verdadeiro. Então, não é intérprete, é falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso, porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. José é intérprete. Isso é verdadeiro. E, Beatriz não é francesa. Ó, Beatriz é francesa, é verdadeiro. Não é francesa, é falso. V com F dá F. Carlos não faltou ao serviço. Aí, eu vou olhar ali, ó. Carlos não faltou ao serviço. Isso é falso. Beatriz não é francesa. Isso é falso. Tabuada do O. Tudo F dá F. Então, a letra C está fora. Vamos lá. Ana completou o arquivo. Isso é verdadeiro. E Beatriz é francesa. Isso é verdadeiro. Tudo V dá V. Então, pessoal, gabarito, letra D de Deus. Então, fui passo a passo aqui, te dei uma mini aula de argumento. Passamos agora para o próximo assunto. Agora, pessoal, uma questão teórica. Você tem que decorar essas definições que eu vou passar para você. Questãozinha típica de BFC. Já caiu, já é questão repetida. Já caiu em umas três provas. Ele só muda, né? Ele troca uma definição pela outra para te confundir. Ele só vai mexendo ali. Mas o importante é você saber a definição. Porque se você sabe a definição, você com certeza vai acertar. Então, vamos lá. Olha o que a questão está dizendo. Uma proposição P equivale a uma proposição Q sem somente ser o bicondicional entre elas for uma tautologia. Uma proposição P implica a proposição Q sem somente ser o bicondicional entre elas for tautológico, for uma tautologia. Então, pessoal, através dos símbolos, você vai matar essa questão. Vamos lá. Relembrando, qual é o símbolo do C, então? A setinha. Qual é o símbolo do C e somente ser? A dupla seta. Então, repetindo. Qual é o símbolo do C, então? A setinha. Qual é o símbolo do C e somente ser? A dupla seta. Então, através disso aqui, você vai matar a questão. Vamos lá. Equivalência. Quando é que uma proposição P equivale a uma proposição Q? Primeira coisa, pessoal, qual é o símbolo de equivalência? É justamente esse aqui que ele usou. Certinho. Esse é o símbolo de equivalência, só que ele está colocando como bicondicional. Já está até entregando o jogo. Já está até entregando o jogo. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ali ele já está entregando o jogo. Vamos lá. Aí vai perder a graça da questão. Vamos lá. P equivale a quê? Para isso acontecer, a bicondicional entre eles tem que ser tautológica. Legal? É só você lembrar do símbolo. O símbolo da equivalência, ele parece com o símbolo da bicondicional, do C e somente C. É só você memorizar assim. Um parece com o outro. Então, para C equivalente, a bicondicional tem que ser tautológica. Vamos lá. Vamos lá. Símbolo da implicação. P implica em Q. Para isso acontecer, por P implicar em Q, esse símbolo da implicação parece com quem? Com o C, então. Com o C, então. Então, a condicional entre eles tem que ser tautológica. Então, pessoal, olhando ali as duas definições, está certinho. Ele usou corretamente os símbolos, os operadores lógicos. Resumindo a história. Falou em equivalência, falou na bicondicional. Falou em implicação, falou no C, então. Falou na condicional. Então, você tem que memorizar isso. Repetindo. Falou em equivalência, equivalência. Ó, equivalência. Ó, o símbolo da equivalência. Falou no bicondicional. Falou em implicação, lembra quem? A setinha. Falou no C, então. Falou na condicional. Então, essas duas definições, pessoal, elas estão corretas. Então, o gabarito aqui é a letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito que terminou. Essa aula estava sensacional, mas não vai embora, não. Então, vamos trocar uma ideia agora, uma ideia federal. Por que, pessoal? Está aqui, ó. Temos a solução para o seu problema. Você que está encontrando dificuldade com o raciocínio lógico da Banca e BFC, né? Mudou um pouquinho do padrão da prova, né? Resolvemos aí a prova de cabo de Santo Agostinho. Preparamos o curso específico, né? Batendo muito naquela parte de tipos de raciocínio, né? Indução, indutivo, dedutivo, enfim. Mas, todas aquelas partes do edital, análise combinatória, né? Probabilidade. Então, o nosso curso está completão. Com certeza, esse curso vai levá-los aí para outro patamar. Então, se você está se preparando para esse concurso e você quer ser aprovado, está aqui a solução para o seu problema. Marcão, como é que eu faço para comprar? É muito simples. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, está lá o link do curso. Que é o link de vendas, né? A página do curso. Clicando aí, você vai cair na página do curso e lá você terá todas as informações, né? Explicando aí, inclusive, esse bônus, que é uma apostila, né? Com 173 questões comentadas. Cara, esse curso está sensacional. E, como eu falei, vai levá-los aí para outro patamar. O investimento está bem bacana, né? Lá no final vem o preço do curso. Eu sempre falo isso, que se você colocar aí mensalmente, né? Não dá nem o valor de uma pizza do final de semana. Aí vai dar prioridade de cada um. Ah, Marcão, prefiro fazer, pô, comprar aqui um tênis, comprar um celular. Enfim, comprar uma roupa de marca. Já estou pensando no Réveillon, já estou pensando no Natal. Cara, vai fundo. Quem sou eu para falar que você está errado? Eu estou aqui para te orientar, te dar um caminho. Mas aí vai de cada um. É o seu futuro e da sua família que está em julgo. Tudo pode mudar, né? A prova está chegando. Então, eu sempre falo isso, né? O sofrimento é passageiro, né? Mas o cargo é permanente. Quando você pegar a caneta e assinar a posse, a nomeação, cara, isso não tem preço. Você vai olhar para trás e, com certeza, você vai falar para si mesmo que valeu a pena. E, cara, vamos juntos. E eu tenho certeza que esse curso vai mudar a história da sua vida. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não fique com vergonha. Pode ser através das nossas redes sociais, né? Página do Facebook e Instagram. Ou, presta atenção. Ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos uma mensagem bem bacana para a gente finalizar esse aulão. Está aí, ó. A diferença, está aqui, ó. A diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Então, pessoal, você que vai dizer, né? E temos uma camisa aqui, MPP. O impossível é possível. Basta você acreditar. O que faz a gente poder essa certeza? São os depoimentos dos nossos alunos. Nós, diariamente, convivemos com isso. O cara chega aqui desanimado, não acreditando mais. E, pô, depois do contato com o método MPP, tudo muda. Legal? Deixa o seu gostei. Deixa aí um comentário no vídeo sobre assuntos das próximas aulas. Qual o concurso que você está se preparando. E, com certeza, da melhor forma possível, vamos ajudá-lo. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!